Música Pessoal, o Japa da TV veio hoje aqui da MyRobot, uma escola de robótica de programação E se você tem filhos na idade, como o meu filho na idade escolar Eu tenho certeza que você pode dar aí uma grande oportunidade de futuro diferenciado para ele Por isso que eu vim aqui conhecer um pouco mais da escola Está aqui o André Gomes, que é o proprietário aqui Franqueado, aliás, é uma franquia que vem de fora do Brasil, né André? Fala um pouquinho da MyRobot para a gente A MyRobot é uma franquia de robótica e programação Ela veio da Coreia do Sul, surgiu aí em 2008 Hoje nós estamos em mais de 20 países e batemos aí esse ano 500 escolas no mundo, né? E qual é o foco principal aí? Cursos? O foco nosso é ensinar a programação para as crianças, né? A partir de 5 anos de idade E nós utilizamos a robótica como uma ferramenta para ensinar a programação Então, eles utilizam a robótica e vão desenvolvendo na programação Pensando aí nas profissões do futuro, né? E voltado para a programação, aí nós vamos para jogos, automação Vai ficando, quanto mais velho, mais avançado vai ficando os cursos E a gente vê criança pequenininha A partir de quantos anos já pode entrar para essa área aí? Que é uma área que o futuro é maravilhoso 5 anos, pode ser 5 anos Não precisa nem ser alfabetizada Nós temos um teste, né? Então, a criança faz um teste Se ela passou no teste, a partir de 5 anos já consegue estar aqui estudando com a gente Fala um pouquinho de mercado de trabalho A gente fala, ah, um programador hoje ganha muito bem Ganha 10, 15 salários mínimos É isso aí, daí para mais É daí para mais A programação está em alta Nós vivemos num mundo totalmente dependente da tecnologia E a área da programação é uma área que nunca vai acabar Porque a gente, cada vez mais, precisa mais Então é um mercado que está sempre precisando Inovando, crescendo E cada vez mais vai ter mais espaço E os salários estão bem valorosos hoje em dia E às vezes eu penso também O pessoal fala, ah, inteligência artificial vai tirar emprego de todo mundo Principalmente do programador não vai tirar Porque alguém tem que programar para o computador saber ter inteligência artificial Então, uma profissão que realmente gera futuro E como você falou, para sempre Porque computador a gente nunca mais vai viver sem Exatamente Para ter inteligência artificial tem que ter um programador Inteligência artificial não se cria sozinha Então, tecnologia Investir em tecnologia é um investimento que nunca vai voltar para trás Porque a gente nunca vai voltar a não precisar de celular, computador Então sempre vai precisar dos programadores André, deixa aquele convite especial para o pessoal vir conhecer De repente fazer uma aula experimental Às vezes o próprio papai, né? Pode fazer também uma aula, quem sabe, mudar de carreira Claro, claro Faço convite aqui para vocês virem para a MyRobot School Fica na Prudente de Moraes 322 Temos aula experimental a partir de 5 anos Agenda com a gente no WhatsApp 91810304 E a gente marca uma aula e não tem limite Porque hoje nós temos alunos de 38 anos de idade Então começa com 5 e não tem limite Basta querer Então, para você que quer uma nova carreira Para você que tem filhos e idade escolar igual o meu Meu filho já está aqui Porque eu tenho certeza Meu filho quer fazer engenharia aeroespacial nos Estados Unidos Então tem que estar preparado Tem que ter cursos também, né? Extensão Não só aquela nota da escola Para você que tem filho e idade escolar Quer ir para os Estados Unidos Tem que ter também projetos de extensão Então por isso que eu vim falar com o André E tenho certeza que meu filho está no bom caminho André, obrigado Parabéns aí Tenho certeza que todo mundo aí está com uma boa dica agora nas mãos, né? É isso aí, venha conhecer E venha trazer o melhor presente para o seu filho para o futuro É isso aí, um ótimo presente para o seu filho E para a sua família Porque ele ganhando bem também, gente Seu futuro também está garantido Então, My Robots aqui na Prudente de Moraes Em Maringá, em Novo Centro Vem para cá